Meus queridos, Pachecão de volta, olha pra essa cena. Você gosta de batata frita? Eu adoro batata frita. Mas olha o que esse moço vai fazer com esse óleo que usou pra fritar batata. Rapaz, ele tá jogando esse óleo na pia. Amplia pra ele. Olha só, tá vendo o óleo indo pra pia? Eu não acredito nisso, meu irmãozinho. Agora, quer ver o que a irmãzinha dele tá fazendo lá no banheiro? Olha só o que tá na mão dessa moça. Amplia. Isso é um papel higiênico? Não é não, senhor. Isso aqui é um absorvente. Eu não acredito. Olha só o que ela vai fazer com esse absorvente. Ela vai jogar no vaso. Caracas, mano, pelo amor de Deus. Não faça isso, meu irmãozinho. Não jogue o óleo na pia e muito menos absorvente no vaso. Fui claro? Pra gente continuar conversando, eu tenho mais algumas dicas pra você. Meus queridos, esgoto é coisa séria. Se a gente não cuida, dá problema pra todo mundo. Esgoto e água de chuva. Rapaz, a gente não mistura. Presta atenção na hora de fazer a ligação, pra não ter dor de cabeça depois. Quem avisa, amigo, é. Fui claro? Jogar óleo usado na pia. Nem pensar, nem pensar. É, porque um litro de óleo contamina muita, mas muita água. Junte uma garrafa pet. E jogue em pontos de coleta. Simples assim. Lugar de cotonete? Absorvente? Camisinha? Chiclete mascada? É no lixo, no lixo. Não é no vaso, não. Fui claro? Quer saber mais algumas dicas? copasa.com.br Barra Juntos. Confere lá. Copasa. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho.